Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores, ainda Zico, olha o gol pintado É do Flamengo, é do Flamengo Zico E como vale para o torcedor brasileiro, como vale para o torcedor do Flamengo Zico, 1 para o Flamengo, 0 para o Cobrelova no estádio centenário Virou de primeira com uma raiva, com vontade, observa indefensável para o veneno-vírus 1 para o Flamengo, o Brasil na frente aqui em Montevideo, 0 para o Cobrelova Olha o seu da cartão de ano, quando está fazendo o tiro do Flamengo depois desse primeiro gol O Flamengo já mandou a QT, mas o Flamengo tem uma real oportunidade para definir aqui no estádio centenário de Montevideo Se o Zico for feliz na cobrança, se o Júnior, o Júnior já passou pela linha da bola No jogo da Brasil-Alemanha, o Júnior fez dali Barreira cobrindo o canto direito, é grande por cobertura Zico bateu o gol do campeonato, o gol do título e volta ele deu Gol do Flamengo, o Zico não é cobrança, magistral, magistral Veja você como ele coloca a bola com toda a categoria que ele tem 2 para o Flamengo, o título está certo 2 para o Flamengo, 2 gols de Zico, 0 para o Cobrelova Fim de espetáculo aqui no estádio centenário Vitória do Flamengo, campeão da Libertadores Que vai receber a taça da Copa Libertadores da América Torcedor do Flamengo com muita festa aqui em Montevideo Torcedores saíram do Rio de ônibus, foram a Santiago de Santiago, vieram a fracasso Jogadores do Flamengo foram lá, retribuíram todo o carinho que o torcedor do Flamengo tem para com seus jogadores Começando o gramado para a festa nos vestiários do Clube de Regatas do Flamengo do Rio de Janeiro Pelo campeão da taça Libertadores da América Vão dar volta olímpica, sim Daqui a pouquinho você vai rever com Léo Batista